Galerinha, estou aqui no Live Topia porque hoje chegou uma nova atualização muito, mas muito top galera E nessa nova atualização, veio duas novas construções, veio uma construção galera, que é a loja de miniaturas E também uma nova casa aqui no Live Topia E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês galera, onde que fica o lugar secreto dessa nova casa muito, mas muito top E também galera, lá na loja de miniaturas, tem um novo presente que você vai estar coletando Pra você colocar na sua coleção de miniaturas, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo, pra você não perder nenhum detalhe dessa nova casa aqui E também da loja de miniaturas do Live Topia, beleza galera? Então vamos que vamos galera, porque agora né, vamos pra aquele momento muito top, muito massa Que todos vocês gostam, que é o nosso momento salve Nessa hora aqui galera, é o momento na qual eu vou mandar um salve pra você E se você galera, não aparecer na tela do Fabio Dark, fica no vídeo Porque eu vou te falar como que você vai participar no próximo vídeo aqui do Fabio Dark E eu vou mandar um super salve pra você também, beleza? Igual essas 10 pessoas aqui galera, e ó Essas 10 pessoas foram as pessoas que conseguiram completar o desafio do vídeo anterior E o próximo pode ser você, ó E essas pessoas aqui, são as pessoas que o Fabio Dark vai mandar um salve agora nesse vídeo Só essas pessoas aqui galera, ó Escuta bem, bando do céu Já vou começar logo mandando um super salve aqui galera Pro Gleidson Rodrigues Tamo junto, tá? O Gleidson Rodrigues, um super salve pra você O próximo salve desse vídeo galera, vai pro Miguel Emanuel Miguel Emanuel, um super salve pra você também E o outro salve desse vídeo vai pra Sara Sarinha, tamo junto E o super salve pra ti Sarinha, tamo junto E o outro salve vai pra Clarice Maciel Clarice Maciel, um super salve do Fabio Dark E o outro salve vai pra minha amigona Laís Nunes Laís Nunes, um super, super, super salve pra você Laís Nunes E o outro salve vai pro Otávio Ferreira Otávio Ferreira, um super salve do Fabio Dark E o outro salve vai pro Brincando com a Isa Brincando com a Isa, um super salve pra você também O outro salve desse vídeo é pro meu amigão Riquelme Costa Riquelme Costa, um salvezaço do Fabio Dark E o outro salve vai pro Miguel Marangon Miguel Marangon, um super salve também pra você meu amigão E o outro salve e último salve desse vídeo vai pro José Sabino José Sabino, um salve pra você também meu amigão José Sabino E galerinha, se você quiser um salve no próximo vídeo do Fabio Dark E o seu nome esteja aparecendo aqui na tela Igual eles que apareceram agora galera É muito fácil, é muito simples Basta você participar do desafio que eu vou fazer com você agora Só que esse desafio aqui galerinha vai ficar um pouco mais difícil, beleza? No desafio anterior galera, foram 5 segundos E nesse vídeo aqui eu quero ver se você é muito, mas muito rápido E consegue completar o desafio em 3 segundinhos Galera, todo mundo já conhece esse desafio, beleza? Basicamente eu vou contar de 1 até 3 E eu quero ver se você é muito rápido E consegue deixar o like Se inscrever no canal E comentar a palavra secreta Live Itopia Se você conseguir completar o desafio No próximo vídeo eu vou mandar um salve pra você E também vou deixar um coração aí pra ti, beleza? Então se prepara aí porque o desafio já vai começar agora Galerinha, vai! É 1 É 2 É 3 Galerinha Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu Volta o vídeo, faz tudo de novo Porque o Fábio Dark quer mandar um salve pra você E também deixar um coração Mas se você conseguiu, comenta agora Live Itopia Então vamos que vamos galera Porque você já vai ganhar um salve no próximo vídeo E o Fábio Dark já vai mostrar pra vocês galera Onde que fica a loja de miniaturas galera Você está aqui na praça de Live Itopia Se você vier aqui galera Olha só aqui ó Do lado aqui do café né velho Que veio na última atualização E aqui galera Na esquina, bem na esquina ó Tem a nova loja velho Olha isso aqui galera Que topzera Aqui galera é o local onde você vai poder né Comprar algumas miniaturas Com as moedinhas que a gente vai coletar Beleza? Olha só aqui que top galera Todas as construções estão aqui ó Você pode comprar Olha aqui ó O shopping Aqui galera O posto de combustível O banco A igreja O hall da fama E todas as construções Todos os itens aqui de coleção né galera Olha só isso aqui A casa da bruxa Muito top Muito massa Galera E se você vir aqui ó Subir na escada aqui ó Onde tem esse coração ó Eu já cliquei aqui Não tem nada Mas eu clico sempre né Se você subir a escada aqui galera Vai ter um segundo andar muito top aqui ó Na qual tem mais coleção aqui Mais itens de coleção Beleza? E se você vir aqui galera Nessa prateleira aqui ó Você vai encontrar um presente Aqui ó Não está aparecendo aqui no vídeo Porque eu já coletei ele Beleza galera? Mas se você chegar aqui Você vai encontrar um presente Também aqui nesse local Beleza? Então galera Você já sabe né Onde que fica a loja de miniaturas Onde que fica o lugar secreto Onde tem um novo presente E agora galera Vamos que vamos mostrar A casa nova E eu vou mostrar o lugar secreto Também pra vocês Beleza? Então já vou dar um teleporte aqui E já vou direto lá Pra casa nova Porque eu já coloquei Ela aqui E olha só o tamanho Dessa casa Muito top Muito massa Que casa Muito show Galera Comenta aqui embaixo Se você já gostou Dessa casa aqui Porque eu gostei demais Velho Olha o tamanho disso Aqui galera E ali em cima Já tem uma dica Do que você precisa fazer Pra você estar indo Pro lugar secreto Beleza? Então vamos que vamos galera Mostrar logo né O lugar secreto Porque quando você entrar aí Você olha a sala Cozinha Quarto Tudo demais Beleza? Então vamos que vamos aqui Você vai entrar aqui galera Vai subir a escada aqui Vai subir a escada Vai subir essa outra escada Aqui galera Vai vir aqui galera E aqui nesse local É onde você vai né Fazer tudo Pra você encontrar o portal Pra você encontrar o lugar secreto Aqui no segundo andar Beleza? Aqui galera Nessa sala de musculação Se você vier nessa porta Do lado dessa esteira Entrar aqui nesse quarto galera E vir aqui nessa varanda Você vai encontrar ó O chuveiro galerinha Olha isso aqui ó É esse item aqui galera Que vai fazer você abrir O portal lá do lugar secreto Por isso que eu falei galera Que aquele chuveirão grandão Que tem ali fora É a dica que você precisa Pra estar indo pro lugar secreto Vou sair aqui nesse quarto né Porque ali fora galera É onde tem o banheiro Que você vai estar colocando Esse item aqui ó Se você tiver aqui na escada galera Bem do lado aqui ó Você pegou ali o chuveiro né Você vai vir aqui galera A esquerda ó Aqui galera Vai ter um banheiro ó E nesse banheiro aqui galera Vai ficar faltando ó Vai estar faltando né O negocinho aqui do chuveiro Esse negócio aqui que sai a água Aí você vai colocar aqui galera ó Cata play E catavral Apareceu O portal Pro lugar secreto Agora eu vou entrar né Play Ai meu Deus Estou aqui galera No lugar secreto Olha só que top Galerinha Galera é meio que uma banheira É um banheiro gigante galera Vamos que vamos aqui galera Mergulhar Porque aqui embaixo ó Se você vier aqui galera Você vai encontrar ó Uma moeda aqui embaixo ó Coleta a moeda Depois galera Se você vier aqui nesse lugar ó Vai ter outra moeda também Aqui nesse tubo ó Você vai entrar aqui ó Vai entrar aqui Cata play Uma moeda vai estar aqui também Vai ter outra moeda galera Aqui ó Vou subir aqui galera ó E aqui de trás ó Vai ter uma moeda Como que você vai entrar ó Nesse aqui de cima galera Você vai entrar aqui ó Entrou Desceu Cata play Pegou a moeda Agora é só voltar né velho Aqui pro lugar secreto ó Vamos sair agora né galera Porque você já sabe né Onde que fica o lugar secreto E agora né Você vai pegar a moedinha E comprar os itens Cata play Sair aqui do lugar secreto galera E agora Eu vou mostrar pra vocês Onde que fica né A caixa de areia Na qual tem todas as coleções aqui né Todas as miniaturas Que você vai ter aí Vai estar nessa caixa de areia E o lugar onde você vai encontrar galera É aqui ó No segundo andar ó Do lado aqui da sala de musculação Do lado do banheiro Onde você colocou o negócio do chuveiro Vai ter esse quarto aqui da princesa Olha só que quarto bonito galera Eu gostei demais desse quarto aqui ó E aqui galera Do lado desse negocinho aqui ó Que tem uma luz Vai ter essa caixa ó Se você clicar nessa caixa ó Cata play Demorou demais Não deu certo Mas enfim galera Você chega aqui ó No local da caixa de areia Na qual vai ter toda Sua coleção de miniaturas galera Pra quem não sabe Onde que fica as miniaturas É muito fácil galera Basta você vir aqui ó No inventário E aqui galera Vai ter a abinha ó Das miniaturas Beleza Aqui só vai ter uma galera Porque né Eu coletei agora E eu vou colocar até uma Aqui pra vocês verem ó Vou colocar aqui nesse lugar Coloquei aqui a árvore Muito top Muito massa Aí galera Você vai coletar né Todas as miniaturas Se você não sabe Onde que fica o lugar secreto De todas as miniaturas Eu vou deixar um vídeo Aqui no card Pra você assistir Ele também está coletando Todas as miniaturas aí Pra você E ficar completo assim Que nem o Fabio Dark Aqui ó Muito massa Muito topzera Agora eu vou sair aqui né Porque você já sai Ah Vou sair por aqui galera Aqui ó Eu já ia sair de um jeito errado O jeito certo de sair galera É assim ó Vai ter aqui galera Uma abinha aqui ó Com caixa de areia Você vai clicar ó E cataprain Vai sair aqui Direto na praça de Topia Beleza E aí galera Pra você voltar ó Basta clicar aqui de novo ó Catavral Você já voltou aqui Pra caixa de areia Aqui onde tem sua coleção De miniaturas Tranquilo Então galerinha Esse vídeo foi mais um vídeo Do Fabio Dark E eu mostrei pra vocês né A loja de miniaturas Mostrei pra vocês A casa né E o lugar secreto E tudo mais Que tem aqui Nessa nova atualização No Live Topia Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Já deixa o likezão Já se inscreve no canal E assista esse outro vídeo Que vai aparecer Agora pra vocês galera Já clica nele E vai assistir ele também Porque está muito top Clica agora Vai Beleza Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Do Fabio Dark E fui